Quanto ganha um organizador de eventos? Eu sei que essa é uma dúvida muito comum e que é normal que você tenha justamente. É fato que vai depender muito do porte do evento, do local onde você vai estar trabalhando, porque nós vivemos em realidades socioeconômicas diferentes no nosso país, o tipo de cliente. Mas pode variar, gente, desde uma assessoria de casamento, de dia, como nós falamos, que é aquele profissional que vai cuidar do evento no único dia, que vai cobrar geralmente uns mil reais, até contratos milionários. Então, isso realmente varia bastante. Geralmente, esse profissional cobra um percentual, coisa de 10 a 15%, do total, do volume total que ele vai gerenciar dos valores desse evento. Então, realmente pode variar muito.